MÁXIMAS Do livro Máximas de André Luiz, por Wagner Freitas Correia. Capítulo 16 – Confidências Máxima 32 A questão que devemos entregar ao Senhor em pensamentos antes de trabalhar na solução que elas requerem. Mãe de André Luiz Problemas complexos, questões aparentemente insolúveis, situações angustiosas, em que geralmente disponibilizamos uma quantidade enorme de tempo e de energia sem conseguirmos as soluções, geram escolhas e necessidades que parecem fogo a nos queimar. Desequilibrados, encontramos apenas respostas desconexas para as nossas dúvidas. Vislumbramos apenas acordos e soluções inacessíveis ou distantes da realidade em que vivemos. Surge o momento de respirar fundo, parar, relaxar, erguer o pensamento a Deus, enviando-lhe nossos pensamentos mais recônditos, mais sinceros, em busca da resposta, da solução. Quando aprendemos a confiar em Deus, em Jesus e em nossos amigos espirituais interessados em nosso bem-estar e no nosso crescimento, os problemas, mesmo existindo, ficam mais simples, menos angustiantes. Aprendemos a conviver com eles e resolvê-los. A dor torna-se relativa, pois conseguimos vislumbrar um futuro melhor. A nossa capacidade de realização amplia-se quando nos entregamos aos pensamentos positivos, à oração, ao entendimento espiritual. Entregar o problema a Deus não quer dizer que Ele irá resolvê-los para nós, e sim nos mostrar o caminho e nos fortalecer para que possamos enfrentá-lo e vencê-lo. A impaciência, a revolta, a pressa, a displicência, são os principais causas que nos fazem desperdiçar forças e tempo em questões que, se enfrentadas com atitudes moderadas e cristãs, poderiam ser mais facilmente resolvidas, de forma menos dolorosa e menos traumática. Por este motivo, é que devemos, todos os dias, reavaliar nossos atos, nossos pensamentos, nossas dúvidas, nossos problemas e nossos sentimentos. Orar a Deus e pedir luz, entendimento, calma, coragem, para melhorarmos, reduzindo ao máximo a possibilidade de erros e, consequentemente, evitando que voltemos a falir em nossa jornada evolutiva. Deus sabe sempre o que é melhor para nós e só sofremos quando, utilizando de forma equivocada nosso livre e arbítrio, insistimos em recalcitrar, afastando-nos das decisões cristãs e da conduta correta que nos levará, cada vez mais próximos, ao nosso Pai Celestial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto